Música Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral A gente está falando sobre um caso da irmãzinha de 103 anos que foi excluída Ela estava há 92 anos na igreja Ela era chamada de mãe da igreja, mas começou a falar mal do pastor Discordar de algumas coisas e recebeu Claro que nós achamos que isso é muito extremo Mas eu queria ouvir dos pastores aqui Quais são os casos, se isso já aconteceu primeiro com vocês Ou vocês já viram algum caso desse Porque eu acho que tem muito pastor que está nos assistindo agora Que está passando maus bocados por aí E tem medo às vezes de excluir, de convidar alguém a se retirar Mas até na Bíblia, a gente vê gente Olha, tem gente que tem que, mas irmão, não tem jeito não O cara sabe que está errado Sabe que está sendo constrangido pelo que o pastor prega Mas ele fica lá enchendo o saco da igreja Fica fofocando e tem gente que tem que ser excluída Em quais casos vocês entendem que deve-se ter esse tipo de atitude? Olha, André, o que a gente observa É que, como o pastor falou, é o estatuto da igreja Cada igreja tem um tipo de trabalho Ah, vou botar para fora e o outro não coloca Mas o caso desta mulher Ela tem uma palavra de peso 92 anos dentro da igreja Ela se levanta quando o seu pastor É uma anciã da igreja É uma anciã da igreja Quantas pessoas ela pode estar contaminando? Quantas pessoas ela pode estar tirando a presença de Deus Por causa da sua influência de idade e tempo de igreja O pastor pode ser até novo Chegou com uma novidade, uma pregação nova Porque os pregadores estão se modernizando também Estão vindo com palavras mais brandas Não estão vindo mais com aquelas palavras de peso Embora deveria, sim, trazer a verdade do evangelho como tem É igreja que prega e é igreja que não Vamos deixar para lá Vamos deixar disso Ele tomou atitude E tanto tomou atitude De botar ela para fora E isso está repercutindo mal Mas quantas pessoas ela não contaminou? Ninguém está falando Com o número de pessoas que saíram Pessoas que se levantou dentro da igreja Contra o pastor Por causa dessa senhora Claro, eu acho que existe o gabinete pastoral Para sentar com ela E conversar E explanar para ela a situação Imagino eu que tem acontecido Todo pastor em sã consciência Antes de excluir alguém Tem procedimento de gabinete Sã de família Não deu mesmo Só lembrando Exclusão é o último recurso É o último recurso Não é o primeiro nunca O que mais os pastores estão reclamando aí Inclusive até eu gostei muito da posição Do nosso advogado ali Eu queria dizer que Jesus também Ele é advogado e ele é juiz O advogado não tem compromisso com a lei O advogado tem compromisso com o cliente Ele pode estar todo errado O advogado vai defender ele Jesus é assim também Entendeu? Agora o juiz não O juiz tem compromisso com a justiça Ele quer fazer justiça Também Jesus é assim também Ele quer fazer justiça Então nós temos que entender isso aí O que mais os pastores estão reclamando É que dá um cargo Uma pessoa dentro da igreja Dirigente dos jovens Ou das irmãs Ou coloca um pastor para dirigir uma igreja E essa mesma pessoa Que o pastor dá toda autoridade Daqui a pouquinho está dividindo a igreja toda Não quer respeitar a autoridade do pastor Faz a cabeça dos membros todos E sai para a esquina e funda a outra igreja Todos os pastores estão reclamando isso É uma influência que a pessoa tem Muito forte E tem pastor que nem deixa muito pastor Ficar muito tempo dentro da igreja Troca com medo disso Com medo da tal rebelião E Jesus tem um jeito de resolver isso E as vezes o jeito é Fazendo o que aquele pastor fez Tirando aquela irmã da frente da obra Colocando ela um pouquinho encostada Me permitam um adendo Eu quero dar aqui um exemplo prático Eu me lembro que alguns anos atrás Eu fui enviado para poder assumir uma igreja Mas eu era muito jovem E eu era presbítero na ocasião E lá tinha já um pastor Local E na primeira reunião Que eu fui fazer com o ministério da igreja Ele se levantou e disse Olha Eu quero dizer para o senhor Que o senhor veio para cá Para assumir a igreja como pastor da igreja Mas eu quero dizer que nada do que o senhor falar Eu vou acatar Porque eu tenho mais idade É Eu tenho mais idade que o senhor Eclesiasticamente falando Eu estou acima do senhor Mais tempo de crente Aí começou a dar a ficha corrida Desse jeito Desse jeito eu só ouvi E todos os obreiros ficaram me olhando Como quem diz O que ele vai fazer Eu disse Perfeito Eu concordo que o senhor tem mais idade do que eu Eu concordo que eclesiasticamente falando O senhor está acima de mim Eu concordo que o senhor tem mais ânimo de crente do que eu Eu concordo que o senhor de fato é mais experiente do que eu Mas só discordo de uma coisa que o senhor esqueceu Disse o que Eu fui investir em autoridade para ser o seu pastor A minha autoridade é maior do que a sua É muito maior do que a sua Então cadê o secretário Aqui pastor Por favor Faz a cartinha dele Eu estou te mandando para a sede E se alguém coaduna do mesmo pensamento que ele Por favor fale agora Porque já vai acompanhando ele Porque eu não posso Coitado do pastor da sede Como é que eu poderia ter do meu lado Alguém Que logo de início Já estava batendo de frente comigo Sem me conhecer Não sabia minha proposta de trabalho Não sabia nada Nesse caso Eu convidei É tipo um espírito de rebelião mesmo Já estava dentro dele Então tem gente que tem esse espírito Tem gente que infelizmente Ele nunca está satisfeito com nada Nem com ninguém É o crítico E permita-me parafrasear as palavras de Jesus Na realidade Esse tipo de gente É igual pobre Sem interesse convosco Não tem gente Desde que o mundo é mundo Vai existir O que a gente precisa ter É a consciência De estar no centro da vontade de Deus Mais importa agradar a Deus Do que a homens Ponto final Deixa eu ir para a próxima notícia E nós temos um vídeo Como a gente tem falado para você Durante os programas antenados Nós temos agora o WhatsApp Da Rede Boas Novas Onde você pode mandar Perguntas para o antenado na geral A gente pede que você mande por vídeo Faz um videozinho de selfie agora E qualquer pergunta e dúvida que você tenha Curiosidade sobre a Bíblia Sobre a vida cristã Sobre notícias do dia a dia Você pode fazer esse vídeo E mandar para o WhatsApp E eu peço que você coloque o seu nome E a sua cidade e estado Para a gente poder identificar no vídeo Nós recebemos essa pergunta De um dos telespectadores Veja só Aí fala o pessoal do antenados André, pastores Cara, tem uma pergunta aí Para fazer para todos vocês O que vocês acham da Baby Ter voltado ao mundo secular Segundo ela Ela consultou a Deus E através de um jejum de 80 dias Deus disse que era para ela voltar No mundo secular Então eu quero saber a resposta de vocês Valeu, é um grande abraço Amigão, obrigado Você pode Todo mundo participar do WhatsApp Deixa eu só Colocar e informar Todos vocês e telespectadores Do que acontece A cantora e pastora Baby do Brasil Se apresentou no Rock in Rio No último domingo Dia 20 de setembro Ao lado do ex-marido Parceiro musical Pepeo Gomes E novamente destacou Que sua incursão Pelo mundo da música secular Tem a permissão de Deus Em entrevista recente A popstora Contou que Jejuou antes de tomar a sua decisão Abre aspas Fiz um jejum de 80 e poucos dias E fui para Nova York Quando ele me ligou E falou E aí, esse negócio está demorando muito Daqui a pouco as pessoas não vão acreditar Foi quando eu recebi a resposta Eu recebi a resposta e disse Pedro Deus falou E a resposta é sim E ele então comentou E retrocou E falou o seguinte para ela Então aperte cinto Disse a cantora Ao site G1 A apresentação No festival de música Teve um momento de emoção Entre os ex-cônjuges E também Trocaram juntos Pela primeira vez Depois de 27 anos Eles tocaram no mesmo palco Ao entrar no palco Baby do Brasil Fez questão De lembrar a quem serve Ela entrou Apontando para sempre Falando A ele toda honra E toda glória No Rock in Rio Disse a cantora E aí eu quero perguntar Como é que os postores Entendem Essa questão de servos de Deus Se apresentarem em Rock in Rio Em outros eventos Glorificando em nome de Jesus Estão levando a palavra de Deus ou não E às vezes até usando o nome Olha Deus diz que sim Isso não é só da Baby não Nós temos alguns cantores agora Que tem falado Não fiz isso aqui E Deus falou que tinha que ir Para o mundo secular E cantar lá mesmo Como é que vocês entendem Primeiro essa questão De estar lá e estar aqui E de meter o nome de Deus No meio desse troço André A pergunta é polêmica E a resposta com certeza Será mais polêmica ainda Eu queria inicialmente Responder No bloco anterior O pastor Sérgio falou Que advogado não tem compromisso Com a lei Tem compromisso com o cliente Eu quero discordar dele Publicamente Porque se o cliente Entrar no meu escritório E eu perceber no cliente Que não há nenhum amparo legal Para o caso que ele Que ele pleiteia Eu não quero esse cliente Porque antes de ter um compromisso Com o cliente Eu tenho um compromisso com Deus E um outro com a lei Perfeito Mas sabe o que é que é Que ele vai ter que ser julgado Fechado Não, não, mas é Ele tem que ter um advogado Não, não, não Então vai ter que Mas o advogado Não é para falar que ele não É para tentar amenizar O que ele fez Ele vai ter um amparo da lei Ele vai ter que ter um advogado Agora vamos na pergunta Na pergunta aqui exatamente Olha só O Velho Testamento É recheado de vários episódios Onde pessoas falaram Em nome de Deus E não era Deus Que estava falando Meu Deus Desde a história de Moisés Isso sempre aconteceu Desde que o mundo é mundo Agora O que eu queria deixar claro E lembrar para os nossos telespectadores É que Deus nos concedeu Uma coisa chamada Livre arbítrio Qualquer um pode falar Em nome de Deus O que ele quiser Ela por exemplo Está dizendo aí Que jejuou mais de 80 dias Que Deus falou Isso é uma responsabilidade dela Porque ela tem livre arbítrio E ela pode falar O que ela quiser Agora Que ela lembre também Se você estiver ouvindo Alguém da família Pode falar Literalmente Vai dar conta disso Para Deus Porque qualquer um Aqui na terra Que fala em nome de Deus Aquilo que Deus não mandou Sofre as consequências disso Meu Deus Você consegue imaginar Isso é uma grande responsabilidade De um pastor Ao trazer palavras Então nós temos que Que alertar Agora Você já imaginou O apóstolo Paulo Veio como Saulo Veio lá do mundão Veio para cá Se converteu Começou a falar em nome de Deus Daqui a pouco Ele fala Olha Deus mandou Que eu volte a ser Saulo Que eu volte lá Para onde eu estava Você consegue imaginar Um negócio desse Deus mandou Que eu volte a ser Saulo Então particularmente Olha só Eu me reservo No direito De duvidar Dessa postura De um Deus Que te tira Do Egito Que te coloca Na Canaã Prometida por ele Que te reveste Cobre com sangue Do cordeiro Te reveste de porção dobrada Do espírito Um som sobrenatural E depois ele te abraça E fala assim Eu quero que você volte lá Para o Egito Com raras exceções Eu discordo dela Me permita Uma observação Dentro desse contexto Você citou Paulo Aí eu fico lembrando O que ele disse Todas as coisas Me estão listas Mas nem todas Me convém E não me deixarei dominar Por nenhuma delas Segunda Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo Nova criatura As coisas velhas se passaram É isso que tudo se fez novo Aí a gente vai ver Romanos 12,1 e 2 Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentei os vossos corpos Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Não é isso? Aí o verso 2 Ele vai dizer E não vos conformeis Com este mundo Tomar a mesma forma Isso Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Então, peraí Aí o que que eu faço Já que Deus me tirou de lá Me trouxe pra presença dele Me purificou Aí depois Deus muda de ideia Não, não Não quero você mais aqui não Volta lá agora Com pretexto de evangelizar Peraí Então pra mim ganhar o drogado Eu tenho que usar drogas? Como é que é esse negócio? Pastor Então eu tenho que tomar cuidado com isso Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Porque é um pouco isso mesmo Porque se é pra evangelizar Vai cantar louvor no Rock in Rio Mas não foi o que foi cantado Vamos para o rápido break Porque eu até Às vezes eu até entendo Olha, convidaram aí Um irmão aí Pra cantar os louvores no Rock in Rio Vai dar um grande debate Mas meu irmão Vou lá e canta esses louvores lá agora Pediu pra cantar louvor Ou cantar Paralama do Sucesso Engenheiro Tem que entender Que tipo de coisa vai fazer lá Como é que é? Evangelismo foi esse Que grande foi esse? Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenado volta já já Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim